Olha aí como é que ela é, essa é a cor dela mesmo É um pouco mais escuro ainda Boa tarde gente, hoje eu estou bem feliz, estou bem alegre para fazer vídeo, aliás essa semana toda né Estou bem satisfeita, olha gente, com as plantas Graças a Deus, Jesus é bom gente Eu estou conseguindo vencer o problema das moscas né Que estavam acabando com as florações Essa flor aqui já está desbotada, mas essa é a CP Blackfire Olha como é que está gente, de botões E esses não estão mais furados Olha aqui como está saindo, olha Essa daqui é a CP Neblina E esse enxerto gente, é aquele enxerto Que eu fiz, olha No meio do galho O pessoal que acompanha o canal aí Vai lembrar Aqui olha, outro enxerto que eu fiz também, olha Cavando né, no galho Olha aí gente Está um pouquinho desfocado né Desculpando aí, quando a gente vai dando um zoom Já vai desfocando Olha que beleza que está, olha Cheio de botões Aqui mais outra cor Aqui já saiu flor Aqui também, olha gente Está enchendo, olha de botões Aqui tinha uma flor que já caiu Deixa eu diminuir aqui o zoom Para mostrar para vocês Mas ela está ficando, olha que coisa mais linda Aqui olha, mais botõezinhos Aqui a gente já tem flores abrindo Olha, essa daqui abriu hoje Olha que coisa linda essa flor E tem mais aqui, olha Botões para abrir Aqui tem outra aqui atrás Está abrindo ainda É uma flor bem bonita Aqui olha gente Isso daqui Todos esses botões São daquela flor roxa Da CP203 Eu vou estar deixando foto dela aí Para vocês verem É uma planta que Gente, ninguém se arrepende de comprar essa planta Ninguém se arrepende de comprar essa planta Pensa que ela é boa de floração Toda a floração dela é assim, olha Abundante O que estava estragando Eram as moscas Mas agora, olha Olha como é que está Coisa mais linda Vou estar deixando foto aí para vocês Essa aqui também Não tem preguiça de florescer não Uma planta que floresce muito Eu vou mostrar outras plantas Que estão ali na frente para vocês Aqui gente Essa planta aqui Eu fiz uma desfolhagem nela Ela estava com as folhas meio que feinhas Mas eu não queria podar ela Eu gosto dela assim mesmo Estão comprida Ó, mas está com botões aqui Aqui Esses botões aqui também são da CP203 Da roxa Esses aqui já estão mais desenvolvidos Ó E tem essa característica também Gente, olha Aqui tem uma que está abrindo Só que essa flor aqui Ela está Ainda um pouco É Desbotada por causa do defensivo Né Que eu estava usando Mas os botões que vão vir agora Eles já não vão mais É Sofrer tanto, né Aqui, olha Gente Tem Aquela planta Vocês estão lembrados de uma planta Que quebrou o galho Eu fiz aqui, olha Remendei, né O galho com cola Ainda nem tirei aqui o plástico Mas já dá de tirar Quebrou aqui, olha Gente Quebrou Partiu No meio aqui Né E eu tive que fazer Um remendo Eu fiz com cola, né Com cola Sacola instantânea Que o pessoal usa Para fazer enxerto E deu super certo Olha aqui os galhos Os que foram remendados Ó Estão cheios de botõezinhos Logo ela vai estar Bem linda Florida E essa planta aqui Ela tem uma característica Bem Diferente Olha a cor desse galho Gente É um galho Bem escuro, né Quem vê assim Acha até que é uma planta De De cor escura, né Tem gente que acha Que a gente pode definir Pela cor do 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 Caldex Ou pelas folhas A cor da flor Então mais uma vez Olha aqui Demonstrando Que não se pode saber A cor Das flores Nem pelas Nem pelas folhas Nem pela cor do Caldex, né Não dá de saber, gente Olha É bem escurinho mesmo Olha Como é que é escuro E a flor dela é branca É uma florzinha branca Muito delicada Com a borda Com a borda levemente Rosada Olha o caldex Dela Ela vai subindo Vai ficando escurinho Os galhos Então aqui Olha, gente Eu vou ter Vários enxertos Já Saindo botões Graças a Deus Os bichos Estão Indo embora Estão deixando em paz As plantas Tem várias aqui Estão começando Saindo botões Esse enxerto aqui Gente Eu É de um cliente Ele comprou Esse enxerto E depois de alguns meses Ele veio Trouxe o enxerto Para eu ver E eu não acreditei Quando enxerguei o enxerto Gente O caldex Estava Completamente Murcho Desidratado Né Estava muito feio Muito feio mesmo Aí eu fiz uma poda Aquelas podas Sem dó mesmo Podei aqui Podei aqui Olha Estava bem comprido O galho Podei esse outro aqui Esse daqui É do cavalo mesmo Aí Olha o resultado Deve ter mais ou menos Dois meses Que eu fiz essa poda Olha o resultado Como é que está essa planta Coisa mais linda Né Aí estou esperando Ele chegar de viagem Para mostrar a surpresa Olha que coisa linda Que está esse enxerto Gente Está muito lindo Essa aqui também É uma planta também dele Essa planta aqui Ela tem cinco cores Né Fiz esse enxerto Para ele E ó Já está aqui Saindo botões Aqui também Aqui também Só que essa daqui Eu não estou gostando Muito da folhagem dela Não Está uma folhagem feia Para mim Está feia Aí eu estou Decidindo Se eu vou fazer A desfolhagem dela Porque como não é minha Né Mas o dono Está viajando Até ele chegar Ela já está toda Enfolhadinha de novo Aqui olha Já tem mais uma planta Também Com flores Não está conseguindo Gente Ver flores Estava difícil Para ver flores Mas agora Graças a Deus Aqui olha Foi aquela planta Que eu fiz a desfolhagem Eu estou mostrando Eu estou mostrando Sempre ela Como é que está Sendo o desenvolvimento Dela Eu fiz o replantio Né E as folhas Olha gente Já estão Bem grandes Mesmo Para quem está Acompanhando aí Aqui olha Tem mais botões Abrindo Parece que dessa vez Parece que dessa vez Vai dar Uma floração Bem bonita Ela já é a terceira vez Gente Que ela está enchendo De botões Desde o replantio Esse replantio Eu fiz Em março Né Abril Maio Junho Três meses Já deu Três vezes Botões Essa é a terceira vez E toda vez Estragava Né A mosca Vinha E acabava Com a minha alegria Está aqui Olha Começou a florescer Graças a Deus Aqui tem mais Mais plantas Com botões Essa daqui É a primeira vez Que vai dar botão Vai dar flores Está com botãozinho Aí A semente Olha Da polinização Que eu fiz É Desse arábico Eu fiz com Com a obesum Né Porque eu não tinha Outro arábico Florido Mas está aqui As sementes Está até pequena Nessa vagem Eu acho que não vai ser Muito grande Não Mas está bem bonitinho Fiz a desfolhagem Também dela Olha como é que já está Olha como é que já estão Bonitas as folhas Então aqui tem mais plantas Mais plantas Com botões Aqui tem um botão estragado Aqui também Esse enxerto Tem um vídeo Quando eu fiz Esse daqui É um enxerto Da Índigo Olha Está saindo Botões E aqui Gente A planta Grande Tem muita gente Pedindo Para ver Essa planta Mas eu acabei Fazendo uma Desfolhagem Nela Porque Ela estava Com as folhas Super bonitas Muito Lindas Mesmo Só que começou Aquela mudança Do inverno Para o verão Aqui na minha região E fica assim Aqueles dias Que chove Aqueles dias Que faz sol E chuva E ao mesmo tempo Que está sol Está chovendo E acabou Deixando as folhas Feias E eu não sei Ficar olhando Para a folha feia Que eu começo Logo a arrancar Mas olha Ela está começando Botões Tem vários galhos Aqui Com botões Tem algumas Florezinhas Já aqui Já abrindo Tem outras Que já abriram Já caíram Mas ela ainda Está pegando Força Para uma floração Mais intensa Ela foi replantada Eu acho Que se tiver Um mês Ela foi replantada Ela ficou Praticamente Dois meses Pendurada Essa planta Então agora Ela está aqui Se recuperando Mas já está saindo Algumas flores Então quando ela estiver Mais bonita Aí eu vou estar Fazendo um vídeo melhor Para mostrar para vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo